Bom dia pra você que dormiu o quê? Na sala, esta noite. Por que que dormi na sala? Não vou nem mostrar, gente, que também não precisa ser tão verdadeiro, tão real esse vlog. Mas Dori, que tá ali se esfregando no sofá, tá com diarreia desde sábado. A gente tava em Araraquara, essa semana que passou. E sábado ela começou com um quadro de diarreia, bem forte, assim, muita diarreia, muita diarreia. E a gente colocou ela pra dormir com a gente de domingo pra segunda, pra acompanhar, né, se ela não ia passar mal, se ela não ia vomitar, enfim. E ela fez cocô no quarto inteiro, gente, inteiro. Eu tenho fotos e vídeos, mas assim, ó, por motivos óbvios, não vou mostrar pra vocês, era pra eu mostrar pro veterinário. A gente acordou, o quarto estava abarrotado de cocô, só não tinha cocô em cima da cama, porque obviamente ela não faz em cima da cama, mas tinha no meu tapete, tinha no chão, tinha em tudo que é lugar. E aí a gente levou ela no veterinário ontem, ela já tá medicada, ela tá melhor, mas tadinha. A diarreia dela foi tão forte, que quando ela tá dormindo agora, que ela já tá melhor, e ela relaxa, ela sempre soltou punzinho, só que agora o punzinho vem acompanhado. Ou seja, não dava pra gente colocar ela pra dormir na nossa cama, porque ia ficar cheio de cocôzinhos, de mancha na cama, ia sujar a cama inteira. Então a gente fez o que? Se mudou pra sala. Forrei o sofá, coloquei um colchão no chão com, né, só o véi, e botei ela lá pra dormir com a gente, entendeu? Aí agora eu vou ver se ela tá melhor, pra ver se essa noite a gente consegue dormir no quarto. Mas já coloquei pra lavar ali na lavanderia um monte de coisa que sujou, gente. Coberta, tô deixando de molho, passei vênish. Contratei pra vir amanhã uma empresa de limpar sofá, limpar carpete, porque tentei limpar sozinha, mas como era, né, diarreia, assim, tinha aquele pigmento amarelo. Ai, gente, que necessário esse começo de vlog. Mas é isso, vida real. E, enfim, manchou o carpete, aí eles vêm, eles desinfetam tudo, né, esterilizam tudo, tira bactéria. Eles vêm amanhã. Louvado seja Deus. E hoje eu vou ficar lavando essa trenharada suja de cocô de Dori. Tadinha, mas é uma água, né, assim, não é nem um cocô, cocô, é uma água, não tinha nem o que sair mais dela. Mas é assim que começamos esse vlog hoje, obviamente, a gente não conseguiu levantar às 5 da manhã, porque a gente tava moído, quebrado, porque a gente acordava toda hora de noite, quando ela acordava, né, pra ver se ela tava passando mal. Mas acho que ela tá bem agora. Ó, por isso que você passa mal. O que você tá comendo aí? Como? Come porcaria! Enfim, vou fazer nosso café da manhã agora, o Celo foi buscar um, ver se tem ovo lá embaixo, porque o ovo acabou aqui em cima, vou fazer um cafezinho preto. E é isso, a gente precisa marcar a academia também, porque eu não consegui ir agora de manhã, eu odeio não conseguir ir de manhã. Mas é a vida, né, minha gente? Então simbora. Bom, minha gente, já tô aqui dentro do carro, né, tô indo. Ai, hoje, olha, vou dizer pra vocês, já tô cansada só de pensar a dia de hoje. Eu tô indo no mercado agora, porque como a gente ficou uma semana fora, tem muita coisa que não tem aqui em casa, não tá tendo coisa pra tomar café da manhã, então tem que comprar ovo, tem que comprar, tipo, um iogurtinho pra gente tomar de tarde, café mesmo, pote de café, essas coisas, e coisa pra fazer almoço. Hoje eu acho que não vai dar tempo de eu fazer almoço. Depois do supermercado eu tenho que passar na loja pra ajustar meu vestido de madrinha, gente. Gente, eu vou ser madrinha, né, do casamento da Marília, uma das minhas melhores amigas, quem me segue há muito tempo aqui lembra da Marília, e o casamento dela já é daqui duas semanas. Essa semana agora eu tenho um casamento, que o selo vai ser padrinho, mas eu não sou madrinha, e vou gravar se arrume comigo pra vocês, já comprei o vestido, tá tudo certo. E a gente tem casamento esse final de semana, só que no outro tem o casamento da Marília, que eu sou madrinha, então eu queria um vestido, né, mais especial, eu nunca tinha sido madrinha, gente, de casamento. Meu primeiro casamento de madrinha. E aí tem um terceiro casamento, que eu e o selo somos padrinhos juntos, que é em dezembro. Então eu vou entrar numa fase agora, bíblia e casamenteira. Falei até lá no Instagram que eu vou fazer um quadro aqui no canal de se arrume comigo, especial bíblia e casamenteira. Já vou gravar esse final de semana, que eu sou só convidada, né, não sou madrinha. No outro vou gravar pra vocês se arrumem comigo pra ser madrinha. E aí agora, gente, final de ano, embora a gente ainda esteja em novembro, já tá em vibe de final de ano, assim, começa a me dar um ciricutico de desespero. Porque aí eu já começo a pensar que eu vou estar fora, que tem mil coisas pra fazer, e aí não vai ter vídeo no canal e o canal vai ficar sem vídeo. Só que eu tô tentando ficar um pouco mais relax. Falei pra vocês, né, no início desse ano eu falei que eu ia tentar fazer isso. Porque eu sei que não é por preguiça, que se falta vídeo aqui no canal não é porque eu não quero, não é porque eu não tô afim, não é porque eu não, né, é porque realmente não deu. Então eu tô tentando levar mais tranquilo. Teve algumas semanas agora que eu tava em Uberlândia, depois em Araraquara, que eu tive que soltar só dois vídeos. E eu fiquei tranquila, assim, confesso que não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de seguir o negócio certinho. Mas tô tentando pensar que tá tudo bem, sabe? Tendo conteúdo aqui pra vocês, tá tudo bem. Mas já no final do ano começa a me dar um pouco, assim, um ciricutico de Ai, vou ter que ir pra Uberlândia pra isso, vou ter que ir pra tal lugar, e aí como que eu vou gravar vídeo, aquela coisa. Mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. E acabei de chegar no supermercado. Liguei a câmera pra conversar com vocês nesse meio tempo aqui. E aí eu já volto. Já, já. Bom, gente, saí do mercado agora. Meu Deus do céu, gente. Como as coisas estão caras hoje em dia. Sério, assim, eu fico chocada. Eu fui no mercado fazer uma compra básica, assim. Nem foi compra de mês, meu Deus, um monte de coisa. Foi compra básica, tipo banana, mamão, tapioca, ovo, suco. Gastei 600 reais no supermercado. 600 reais, entendeu? Uma compra que vai dar, sei lá, pra 15 dias. Tem coisa que nem 15 dias não dá ali. Realmente está impossível. Mas é isso. Tô indo agora direto lá ajustar meu vestido, porque a gente marcou a academia pro meio dia. E tá dando que eu vou chegar lá na loja do vestido 11 horas da manhã. Então, assim, eu preciso ser The Flash pra conseguir voltar a tempo da academia. Não vai dar tempo de fazer almoço. Mas pra dar uma equilibrada, porque a gente fez umas contas esses dias, eu e o Célio, a gente viu o quanto a gente gasta de iFood, mesmo cozinhando em casa. Que eu não vou nem falar o valor aqui, porque as pessoas julgam muito. Então, deixa pra lá. Mas é um valor bem alto. Então, pra dar uma equilibrada, que hoje provavelmente a gente vai ter que pedir comida, de tarde eu vou tentar fazer o almoço de amanhã. Que aí amanhã eu já deixo o almoço pronto. Ah, não, peraí. Amanhã é quarta. Amanhã eu vou fazer o almoço de qualquer jeito. É, abafa o caso, gente. Talvez na quarta, amanhã, eu faço o almoço de quinta-feira, que é o dia que a Grazi vai lá em casa. Eu tento fazer a lasanha... A lasanha não, escondidinho fit. Que, inclusive, tô pensando em gravar a receita pra vocês aqui. É um escondidinho de couve-flor bem fit, que eu fiz esses dias no Instagram. E vocês perguntaram demais, e ficou simplesmente delicioso. Então talvez amanhã eu grave essa receita e deixe pronto pra quinta-feira. Vou tentar começar a fazer isso pra não ficar pedindo tanta comida, né? Bom, é isso, gente. Tô indo lá ajustar meu vestido. Não vou mostrar pra vocês pra não dar spoiler, porque esse vídeo vai bem antes. E é isso. Beijinho. Tchau, tchau. Voltei. Consegui chegar cinco minutos antes da academia. Então vou tentar mostrar pra vocês rapidinho o que eu comprei no mercado, porque eu sei que vocês adoram ver. Então eu comprei amêndoa laminada pra colocar na salada. que eu adoro isso aqui. Aí comprei pra experimentar uns chipsinhos de batata. Tem batata doce, batata normal, também pra colocar na salada de noite, assim, pra dar um crunchzinho. Duas coisinhas de carne moída, que amanhã eu falei pra vocês que eu quero fazer a receita do escondidinho de couve-flor. Aí comprei também, gente, uma... Por isso que ficou caro, né, a compra. Comprei uma garrafa de café, porque eu tava precisando aqui pra casa. Essa garrafinha é muito ruim que a gente tem aqui. Então eu comprei essa, só que menorzinha. Tinha uma bem grandona, mas eu escolhi a menorzinha. Tem um álcool aqui que eu comprei. O Celo tava tirando as coisas da sacola já. Eu falei pra ele não tirar, que eu ia mostrar no vlog. Aí aqui o que temos? Banana, que eu comprei um cachinho menor, que já tá bem madurinha, pra fazer panquequinha, ou pra comer mesmo. Que ela já tá bem madurinha, não vai perder. Comprei um whey. Esse aqui é da Mais Mu, pra gente experimentar. porque a gente tá sem whey aqui em casa e é bom pra tomar igual agora antes de ir pra academia, ou quando voltar, enfim, essas refeições rápidas. Aqui tem saladinha, que eu compro sempre essas saladas prontas, já higienizadas, facilita a vida. Essa aqui é um mix de folhas. Aí aqui comprei um mixinho também, que é de aveia, linhaça e chia, pra colocar no iogurte. Os sucos do Celo, daí eu comprei um de tangerina, pra experimentar. Assim, não sei se é bom. Mas eu nunca tinha visto no mercado, daí peguei. Mas esse aqui é o que ele sempre toma de laranja, leite, queijinho ralado, que às vezes eu coloco em cima de alguma coisa, da salada. Mas esse aqui é pra fazer o escondidinho. Comprei vários desses iogurtinhos aqui, pra gente fazer lanchinho da tarde. Esse aqui tem 25 gramas de proteína, achei até bastante coisa. Aí comprei uns sabores diferentes. Tem esse Vanilla Coffee, tem esse aqui da Yopro, que ele já tem menos proteína. Esse aqui é de coco com batata doce, parece ruim, mas é bom. Esse aqui de chocolate, que o Celo gosta. Esse aqui de morango, pra tomar de tarde com granolinha, essas coisas. Café, normalzinho. E aqui tem coisa de limpeza, gente. Tem mais um suco. Aqui tem um amaciante, que eu amo esse amaciante, ele é muito, muito, muito cheiroso. Esse downy aqui, da embalagem azulzinha clarinho. Saba um líquido pra roupa, que eu já compro esse grandão. E esse aqui, que é puro cuidado, tem um cheirinho bem gostoso também. E o que mais? Ah, coisa de limpeza. Sapólio, uma tesoura, porque nessa casa não tinha tesoura, e noz moscada. Fim. Agora tem que sair correndo pra academia. Bom, meu gente, como vocês viram aí, voltei da academia, e fiquei aqui na função lavar roupa, porque, como eu falei pra vocês, Dona Dori deixou um presentinho em todos os lugares da casa. Esse meu roupão, por exemplo, ela deitou ontem em cima de mim, sujou. Então lavei, tá limpíssimo, branquinho. Eu coloco o Vanish dentro do compartimento da máquina, sabe? Daí tira qualquer mancha. E ó, ficou limpinho, ele tava até sujo de maquiagem. E o cheiro desse amaciante que eu mostrei pra vocês, desse combo aqui, na verdade, ó. Esse sabão líquido com esse amaciante. É delicioso. Eu tô sempre experimentando um amaciante novo, né? Eu não fico com pra sempre, assim, eu fico experimentando, mas esse aqui eu já tô usando tem um tempão. Eu tô gostando muito. Então eu estou aqui na função lavar roupa, gente. Acho que eu nunca lavei tanta roupa. Aí agora tem que lavar o lençol que eu forrei com o colchãozinho ontem que eu dormi na sala. Deixei o sofá ainda forrado até de noite. Por enquanto parece que ela não tá mais soltando o pãozinho com o presentinho, sabe? Ela já fez uns três cocôzinhos hoje, bem durinhos. Já tá com formatinho, a gente já consegue pegar, porque antes, gente, parece um sorvete de chocolate, assim, tá? Até o barulho de noite, tadinha. A gente ficava com dó, fazendo... Detalhes, né? Enfim, aí eu deixei o sofá ainda coberto até de noite, quando tivermos em segurança. Aí eu tiro e lavo amanhã. Mas aí eu tenho que lavar esse lençol hoje. Coloquei pra lavar aqui na máquina a caminha dela, porque a caminha também sujou. Aí eu tenho que lavar depois dessa almofadinha, sabe? Do enchimento, porque ele também sujou. Nossa, que barulho irritante. Pera aí. Então a função hoje tá sendo meio dona de casa, gente. Porém, eu preciso almoçar, tomar banho, porque eu tenho uma foto pra tirar, eu tenho stories pra fazer, pra mandar pra aprovação. Então agora de tarde eu vou focar nessa parte. Por enquanto eu foquei na parte dona de casa, agora eu vou focar na parte trabalho, né? Então eu preciso entregar esses stories, essas fotos. E aí, assim, gente, o dilema da pessoa. Se eu lavar meu cabelo hoje, quinta-feira ele vai estar oleoso. E quinta-feira é o dia que eu gravo todas as publicidades. Inclusive essa semana a gente tem umas sete pra gravar, porque acumulou das semanas que eu não tava aqui. E aí eu sempre lavo na quarta-feira de noite, então eu não tava querendo lavar meu cabelo hoje pra lavar amanhã de noite. Eu tenho dia pra lavar cabelo? Me julguem isso, eu tenho, entendeu? Quando eu vou ficar lavando hoje, secando, modelando, pra amanhã lavar, secar e modelar, porque isso detona o cabelo, fica todo dia mexendo nele. Então eu tô achando que eu vou tentar dar um tomé fazendo tipo um coque super puxadão, assim, pra tirar as fotos. E a comida chegou. Finalmente, almocinho, quase duas horas da tarde. Hoje o dia está assim. Temos saladinha, o chip de batata que eu comprei no supermercado, bem gostosinho. Deixa eu mostrar a marca. Esse aqui, ó, diz que não tem colesterol, é feito com sal light, vestido pipipipopão, não sabendo que existe essa online. Acho que é invenção de moda. Franguinho, arrozinho, salada e é isto. Bom, minha gente, algum tempo depois, assim estou, entendeu? Me troquei, coloquei meu look, vou fotografar, nem passei máscara de cílios, porque vou botar óculos, então ninguém tá vendo. Vou fotografar aqui na sacada, esse lookinho aqui, que eu tenho que fazer publi do tênizinho da Ramarim, que é lindo, inclusive. E coloquei a câmera aqui, ó, e quando eu tô sozinha, que eu precisei tirar a foto hoje, a Grazi só vem quinta, né? Quando eu tô sozinha, eu já mostrei pra vocês. Eu coloco a câmera pra gravar em 4K, vou fazendo as poses, depois eu passo esse vídeo pro meu celular e vou printando as poses que eu gostei. E como tá em 4K, fica com a qualidade bem alta, e aí eu transformo em uma foto. Se você não tem câmera que grava em 4K, dá pra fazer também sem ser em 4K, só que aí você tem que passar pra algum aplicativo pra melhorar a qualidade da foto, porque o print não fica tão bom. Mas é isso, gente, agora eu vou tirar essa foto assim, eu tô atrasadíssima, eu tenho milhões de coisas pra fazer agora de tarde que eu estou surtando. E ó, não laveu o cabelo, só fiz um rabicózinho aqui, tá meio esquisito, mas na foto funciona. Bom, minha gente, agora são 5h30, ah, nunca consigo mostrar, 5h30 da tarde, e eu vou fazer um manchinho pra mim, porque tá aí um erro que eu cometo sempre. Eu fico sem comer de tarde, então quando chega de noite, eu tô varada de fome, e daí eu quero comer tudo que tiver na minha frente, me dá dor de cabeça, enfim. Então, vou fazer um shakezinho pra mim, eu comprei esse whey aqui da Maismul, de cookies and cream. Não sei se é bom, o cheiro é gostosinho, vou bater ele com banana, uma bananinha pequena, e leite. Existe aquela lenda, né, de que não pode tomar whey com leite, mas eu sinceramente não sei, gente, vou tomar, porque hoje tá frio, até coloquei já meu roupãozinho que eu tinha lavado, que tá cheirosinho, limpinho, pra me esquentar. Vamos ao teste da verdade. O cheiro tá com cheirinho de vitamina de banana. Ai, gente, achei bem gostosinho. Pra eu fazer com whey, é muito difícil, gente, porque até hoje, tudo que é whey pra mim tinha gosto de whey. Ah, tem gosto de caramelo, gosto de whey. Tudo pra mim tinha gosto de whey. Esse aqui, nossa, claro que aqui eu também misturei a bananinha, misturei o leite, mas tava uma vitamininha, hum, gostinho de casa, de mãe. Hum, amei. Bom, minha gente, agora com o meu shakezinho, eu preciso trabalhar um pouquinho aqui no computador, tenho que aprovar um vídeo que o Gabi mandou, tenho que passar uns arquivos, eu vou ficar dando uma trabalhadinha aqui no computador e sem passar fome com o meu shakezinho. Minha gente, agora são 8h21, 8h21 da noite e eu cansei já, entendeu? Deu pra mim já, tô com dor de cabeça já de ficar com esse rabo, quero tomar um banho, quero deitar no sofá, tô cansada. E é isso, vou tomar um banho, já já volto pronta. Não sei nem o que a gente vai jantar, tava pensando nisso agora, porque a gente pediu comida no almoço e não deu tempo de fazer nada. Talvez eu faça uma crepioca e recheio com atum, alguma coisa assim, porque não tô conseguindo nem raciocinar, gente, vou tomar meu banho agora, fazer meu skincare e já já eu volto. Pronto, minha gente, agora sim, devidamente vestida com meu pijaminha. Esse pijaminha aqui eu postei um vídeo esses dias lá no Instagram, de comprinhas, mostrando de onde ele é, etc. Se você quiser saber, curra lá no Instagram. Eu acho que eu podia ter comprado um numerozinho menor, que ele é o M, mas tá bom, tá super folgadinho, confortável. E é isso, minha gente, agora vou esperar o céu pra ver o que a gente vai jantar. Já devem ser nove horas da noite. Nesse momento, estou exausta. Tchau, tchau.